Patrão, patrão Porra, não me interrompe caralho Tô ouvindo o Gui na PR estirar, presta atenção Desculpe, patrão Diga-me, o que é tão importante, vamos? Patrão, vim avisar que saiu, é só patrão 2 Uh 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 Mulher, gostar de mariguana Mucha droga e dinheiro, correntes de ouro, poder Los hermanos somos mafioso, é fuzil, granada, pistola e matraca Ai de quem é contra, é chuva de bala Nós tem mariguana, coca da escâmida branca Lásticas peladas que gamam na cama Goleta poder, acende jatinho os mu Tchachos malvado tudo, bom de tira é os gorri No barco os bandeira na madrugada Carro, caminhonete, recheada de droga Royal Saulo Bocana, as lásticas que dançam Tudo bandoleiro, só os donos da lancha Oula, gostar de mariguana Oula, gostar de mariguana Oula, gostar de mariguana Lá festas e artes, picanha à vontade Assistindo o bordo-sol, recebendo massagem Várias que quicam, que fazem de tudo É vida de patrão, acompanhante de luxo Nem tudo é marrom, sangue bom É lei da bala, então pega a visão Nem tudo é marrom, sangue bom É lei da bala, então pega a visão O xirá tem apetite, é só grosso calibre Tem do cano curto, escopeta e rif Os meus homens são bravos, cabra destemidos Os dedos cheios de ouro e pai, hiero fedido Muchatos de cavalo forte Lente armado, direto do Paraguai É tonelada de mato, é patrão Colômbia, vários alqueiros de coca Estilo escobar, só empilhando as motas Oulá, gostar de marihuana Oulá, gostar de marihuana Oulá, gostar de marihuana Nem tudo é marrom, sangue bom É lei da bala, então pega a visão Nem tudo é marrom, sangue bom É lei da bala, então pega a visão Inverso Records, salve Coruja